Next level rima esperta Cansei de comer quieta Um além de tipo completa Dá um bomb tipo profeta Ironia tipo de quebra Eles pensam que eu sou cobra Vamo passear na minha toca Quebra com essas vistas sofoca Te beijo L.O.O.V.M.C. Quem começa? Mike começa a trinta segundos De gente se tá na casa Santa voz Tira o caminho pra cima Tá lindo né Ê Ê Ê Ê Ê Quero ver matar ele Quero ver matestra ele Eu quero ver matar ele Quero ver matar ele Ê Gordin você é engraçadim Vai perder pro Mandrake com o bigode infinin Sabe mano eu te mato E agora! não discuta O mundão girou garuphaseo Ta menor que o suco de fruta Ê Ê Ê Ê E aí, mano, aqui no abate, aqui no abate, cê parece até o Augusto, aquele gordinho da fabrica de chocolate E aí, sabe que eu te gasto e dá pena, quem foi que trouxe eu ver seu mirim do Datena E aí, mano, agora na humildade, é o Datena, quando eu rimo ele fala barbaridade E aí, fala barbaridade, o gordinho levou um pau, então latino, me dê imagens E aí, ele pontuou, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Esse é o Mike, cê tá ligado, você não gostou, tu não consegue Você pintou o cabelo, ficou feio pra caralho, tá se achando um bom MC Agora você não consegue, não me mata, cê tá ligado Manda você, eu não gosta, esse manda você tomar no seu cu Mas essa que é a parada, ligado, cê tá fudido Cê fala que eu sou gordinho, mas agora você vai ficar no prejuízo Eu sou gordinho, mas essa que é a parada, meu pai que paga a minha comida Pra você não devo nada Você já é, você já é, porra, 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 porra Essa que é a parada, você já porra, você tá ligado Satisfacente a cara e a gente fica Segura o BA! Segura o BA! Segura o BA! Aê! Barulho para cima de Mike! Ele pontua! 1 a 0, ele pontua, ele mesmo volta, levanta a mão só que quer ver um raio de esparo com isso, tá ligado? Vem! 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 Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei! Que não tem força sem ferrar! Ei! Que não tem força sem ferrar! Ei! Que não tem força sem ferrar! Ei! 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 Quem não tem força sem ferrar, cê tá ligado? Mano, agora eu já faço na improvisada! Então cê se ferrou! Mike, aqui é saída! Pode vazar na crevada! Porra! Isso aqui é a parada! Cê não vai ganhar! Pintou o cabelo, tá se achando um saiadinho! Então porra! Cê não vai ganhar! Porque eu sou frito nessa parada! Cê tá ligado? Eu já te mato! Essa aqui é levada! Cê tá camisa feia pra caralho! Mano, cê não vai me ganhar nem me gastar! Porra! Essa aqui é a levada! Mike, cê é feio pra caralho! Colocou um óculos, tá se achando foda! Mas cê não é nada! Cê só arrombado! Ô! Essa aqui é a parada! Cê não vai ganhar! Já era, mano! Vou ser delegado! Agora eu vou te gastar! Você é muito feio! E vai pro terceiro! Pode pá! Cê é foda, caralho! Cê é pra ser um batalha! Vem geral! Vem geral! Vem geral! Deu um batalha e cê vai levar, hein! Vem! Uou! 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 Iha! Ye! 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 Vou fazer um freestyle! Sabe que eu me aprofundo? Ei! Pelinosa, você não me contou que cê colocou um filho no mundo! Ei! Na moral, essa carrinha! Vem que meu pai mandou uma mensagem pra eu usar camisinha! Ei! Eu vou rimar no tio! Tá ligado tio? Vou falar pra tu! Cê falou que eu sou o Saidim! Agora eu mato aqui o Madibu! Ei! Cê está ali! Eu não me atrapalho! O seu pai paga essa comida! Então seu pai é milionário! É! 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 Pra alimentar o gordinho é o dono do Santander! É! 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 É assim que eu gosto! Quem começa essa bundaca? Terceira bate e volta hein? L.A começa, certo, mano? Sinta-se em casa, irmão, mano Geral, com a mão pra cima, vamos jogar aquela energia sincera Eu sou o Cente, o mais pesado da tribo que incendia em ser batalha Calte! Calte! Eu sou o Cente, o mais pesado da tribo que incendia em ser batalha Calte! 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 Quando você chamar eu de filho da venenosa, tá ligado? Agora eu vou te gastar Eu sou o filho da venenosa, cê não vai pegar ela, então hoje o filho dela vai te quebrar Eu sou o filho da venenosa, essa que é levada, cê não vai ganhar de mim Eu sou o filho da venenosa, então cê vai pegar ela de novo e te dar porrada Seu filho eu sou o pai, então agora não acompanha Se não respeitar o pai, em um mês sem lasanha No sapatinho, se não respeitar eu tiro o seu torradinho Isso é mentira, a venenosa te traiu, você ficou na Brasília Essa guerra é parada, eu não tô seu filho, teu pai rapaziada Eu vou desenvolvendo, agora eu entendi porque a venenosa tá emagrecendo Rima é verdadeira, o Salvador falou que você é assaltante de geladeira Você falou do Salvador, você tá ligado, agora eu vou te matar Para de gozar com o pau dos outros, você usa pra usar, porra Isso é parada, você não volta, você não rima nada Essa aqui é a briga, e você que pra gozar com o seu pau tem que levantar a barriga Levanta, depois você usa, você entorga, raiabusa Isso é mentira, você tá ligado, essa aqui é a parada Pra você saber se você tá me viando na quebrada Pô, você tá ligado, meu pai é maior que seu, então cala a boca, seu arrombado De que quebrada que é esse, Pela? Guarda desse jeito, nem consegue entrar na favela Aê, que bacana, pra entrar em Paraisópolis, um litro de Doriana Barulho pra essa matada, família É isso aí, Dioguinho, pede a votação aí pra nós Rapaziada, quem acha que o Mike foi superior nesse round, barulho e mão pra cima Diferentemente quem acha que o L.A. foi superior, barulho e mão pra cima Mais pro Mike, né? Mike próxima fase, mas muito barulho pro L.A. rapaziada Primeira batalha do mano aí, tá ligado? Volte sempre, meu mano Ele valeu demais, cara Dá um salve aí, cachorro, fala aí das lives que ele fazia aí, ó Dá um salve aí, dá um salve aí Ah, mano, eu comecei agora, parça, eu tava... Eu só batalho no aplicativo lá todo dia, eu treino Passa um de palmas aí pra ele, família, que verdade Agradeço todo mundo aí, grito pra batalha da D.A. e todo mundo é foda, porra Você é louco, mano